Bom dia meus amigos, tudo bom? Ó, aqui eu encomendo do amigo meu aí Vamos falar um pouco do punhal O punhal tem 4 centímetros de largura 4 milímetros de espessura Espontado a zero Beleza? Tem 32 centímetros de lâmina E 50 centímetros no total O ácido dele é inox 420 Na sangria dos dois lados Esse detalhe do cabo É alumínio maciço Tá vendo? E é pra ficar mais leve o punhal E essa madeira é IP Madeira top também Pode punhadura Pode estoquear Já Matar o porco Seu papo mata porco Vamos ver se tá cortando Pode usar os dois lados Beleza? Um abraço Fiquem com Deus Tchau